Olá, crianças! Eu sou a professora Irene. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos falar sobre os costumes e tradições de uma comunidade. E eu pergunto a você, criança, o que é costume? Você sabe o que é um costume? Costume são coisas que nós temos o hábito de fazer frequentemente, como o almoço de família, né? Podemos citar. Isso é um costume que nós temos. Já as tradições são coisas que passam de geração em geração, como as festas, né? As festas juninas, por exemplo, é uma tradição que o nosso estado, né? A nossa região tem que fazer nos meses de junho e julho, geralmente. Então, costumes e tradições são isso que eu falei para vocês. Na nossa casa, será que nós temos algum costume, alguma tradição? Será que aí na sua casinha você tem o costume de se reunir com a sua família nos finais de semana ou no almoço, no aniversário, todos os anos? Lembrando que costume tem que ser coisas que nós repetimos frequentemente, certo? E as tradições passadas de geração em geração. Aí na sua casa, por exemplo, tem uma comida que a sua vovó fazia, que aí depois a sua mãe passou a fazer, hein? Será que tem? Na minha casa tem. Na minha casa tanto tem costume como tradições. Eu trouxe para vocês um texto que vai falar muito bem sobre os costumes e as tradições. E eu peço a você que preste muita atenção, porque após a leitura do texto nós iremos realizar algumas atividades. Combinado? Vamos lá! Férias na fazenda Júlia adora passar as férias com os seus avós na fazenda, pois nesse dia ela consegue aprender muitas coisas sobre as tradições e costumes que foram sendo passadas de geração para geração. Já no café da manhã, seu avô a levou para moer o café em um moedor antigo e explicou que antes disso o café foi colhido, ficou dias no quintal secando e depois foi torrado. Júlia percebeu que o cheiro e o gosto do café torrado na hora era bem mais forte do que quando comprado no mercado. Na hora do almoço, Júlia ficou impressionada em ver como o fogão funcionava sem o botijão de gás, apenas com algumas madeiras. O fogo ficava aceso por um longo tempo. A avó já aproveitava para fazer os doces para o lanche da tarde, em grandes panelas de cobre. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas com um tear que pertenceu à sua tataravó. Antigamente, tinham que tirar a lã das ovelhas antes de transformá-las em roupas. Hoje, já conta-se com a facilidade de comprar as linhas prontas. Além de roupas, pode-se fazer tapetes, mantas e cachecóis. Muitas pessoas vendem esses produtos artesanais para turistas. Cada lugar tem um jeito de fazer comida, artesanatos e festas. E os mais novos, como Júlia, devem conhecer. Pois assim, esses objetos, por mais antigos que sejam, ajudam a manter as tradições e costumes dos lugares. Fonte Bárbara Silva. Então, crianças, gostaram do texto? Esse texto, ele mostra muito bem sobre os costumes e tradições. A Júlia foi para a casa dos avós passar as férias dela. E um lugar onde a gente conhece muito dos costumes e das tradições são as casas dos nossos avós. Por quê? Eles são pessoas mais velhas, mais antigas. Então, no tempo deles, as coisas eram bem diferentes das nossas de hoje. Então, a Júlia, na casa dos seus avós, aprendeu muita coisa. Uma coisa que ela, já no começo, no amanhecer, ela aprendeu, foi que o café, lá na casa dos avós dela, não era como esse daqui, ó. Que nós costumamos comprar no mercado. O café, lá, era moído nesse objeto aqui, ó. Um moedor de grãos, veja bem. Então, era esse daqui, tá? Que fala lá no texto. O café, antes, ele foi, né, plantado, colhido, ficou secando no quintal da casa, depois, torrado e, por último, passou por esse instrumento aqui, que se chama moedor. Veja que aqui tem café e aqui já sai moído. E para ser preparado. E a Júlia percebeu que esse café, ele tem o cheiro e o gosto, né, diferente desse que nós compramos no supermercado. Então, ela já começou a ver a diferença. Outra coisa que a Júlia viu, é lá na casa da avó dela, na hora do almoço. Ela percebeu que o fogão da casa da avó dela era diferente. Era um fogão parecido com esse. Um fogão a lenha, como nós costumamos dizer. As comidas, gente, antigamente, não ainda, né, poucas pessoas tinham fogão a gás, que é esse que nós temos na nossa casa. A maioria das pessoas utilizavam esse fogão. Coloca madeira, como vocês estão vendo, e o fogo, e ele fica muito tempo aceso. Então, a avó da Júlia fazia comida e logo na sequência aproveitava já para fazer os doces, porque o fogo, ele não apagava. Enquanto tem madeira, o fogo ficava aceso. Então, a avó já ia aproveitando para fazer tudo o que tivesse que fazer. Então, olha só como era diferente da casa da Júlia para a casa da avó. Na casa da Júlia era um fogão a gás e na casa da vovó, um fogão a lenha. Outra coisa que a Júlia viu foi um TEAR. TEAR é esse objeto aqui, ó, que é utilizado para fazer tecidos, né? Antigamente, tirava-se a lã das ovelhas para fazer as linhas, né, os tecidos. Hoje, nós já compramos tudo pronto, mas antes era feito nesse objeto aqui, totalmente manual, né? As pessoas mesmo faziam, não tinha máquinas. Então, a avó da Júlia aproveitou para ensinar ela a fazer os cachecóis, as mantas, usando esse objeto. Então, olha quantas tradições, quantos costumes na casa da avó da Júlia tinha, né? O moedor, que antigamente era usado e que foi passando de geração em geração. Um moedor, um fogão a lenha e um TEAR. Então, isso são costumes e tradições, coisas que vão passando de geração em geração e vão aprendendo a utilizar e não deixam se acabar, tá? Vai passando e vai permanecendo. Como eu falei para vocês, as festas juninas é uma tradição. Todos os anos tem. Quando chega no mês de junho, né, todo mundo começa a se preparar para as festas juninas. E aí, tem toda aquela ornamentação de bandeirinhas, as roupas, as comidas típicas. Então, é uma tradição, costume da nossa região, que é levado, né, todo ano se repete. Também, crianças, eu quero mostrar para vocês algumas datas comemorativas, que são costumes. Quem aí na sua casa costuma no Natal ter na mesa o peru de Natal? O peru, gente, no Natal é uma tradição, tá? É um costume das pessoas ter na mesa. Muitas vezes, algumas casas não têm, né? Algumas pessoas não gostam, mas é uma tradição em todo o Natal ter um peru na mesa no momento da ceia, certo? Outro, gente, que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. Quem sabe que data comemorativa é essa? A Páscoa é uma tradição a gente dar ovos de chocolate para as crianças na Páscoa. Então, as crianças já ficam esperando por esse momento em ganhar o ovo de chocolate. E todos os anos se repete. É um costume, é uma tradição que as pessoas têm. Certo, crianças? As crianças gostaram da nossa aula, muito legal conhecer. E aí na sua casa, você, né, já perguntei, será que você tem um costume? Será que você tem uma tradição? Vamos deixar como atividade de casa você perguntar para sua mamãe, para sua vovó, se na família de vocês tem algum costume, alguma tradição. Talvez tenha e você ainda não tenha percebido, ou alguém não tenha falado para você. Mas você vai ficar aí como pesquisa na sua casa, na sua família, saber qual é o costume e qual é a tradição que existe na sua família. Combinado, crianças? E se vocês gostaram dessa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque para assistir essa e outras aulas. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, crianças!